Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Yes, Your Grace nas últimas semanas aí, antes da grande batalha. Eu não sei se foi uma boa ideia sair da cama hoje. Eu não estou pronto pra lidar com isso. Os villagers estão vindo. Ok. Hunter. Jaros. Ah, ele conseguiu. Ah, é verdade, né? O Hunter tá sumido. Agora ele apareceu. Ele achou o Jaros. Foi pro meio do mato. Vários cogumelos. E aí começou a alucinação. E aí ele tava seguindo por dias até achar uma trap. Ok, fazer uma trap. E... conseguiu pegar a besta. Tá, ele conseguiu. Que bom que ele voltou, né? Mais uma coisa. Ele trouxe a pele do bicho. Tá. A esposa falou que poderia fazer algum... sei lá, um cachecol, alguma coisa. Cadê o Jaros? Apareceu alguma coisa. Oracle Dust. Um dentão. Hum, aqui. Ah, olha só. Jaros skin. Boa, ah. Ah, boi. Poderia vender no mercado. Mas que mercado? Uou. O que? Tá esse mercado. Beleza. 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 Ah, vamos lá, então. Vamos ver quem é quem, hein? Pisante, 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 pisante. Só pisante. Tá, o que você quer dessa vez? Muito obrigado. As pessoas gostaram muito. Vamos decorar com flores. Subirei a mural da cidade. Ok, ok, ok. Cadê? Não subiu nada, não. Outro pisante aqui. Vai entrar no exército? Tá, então o rapazinho ali morreu, infelizmente, mas foi o suficiente para convencer a galera a vir, né? Outro pisante. Sobre a princesa. Meu coração vai para você. Ah, meu coração vai para você. Ah, meu coração vai para você. Ah, meu coração vai para você. Tá, eu costumava vestir trapos, mas ela me ajudou a pegar o vestido certo. E aí, depois disso, né, o povo notou que ela está bem vestida. É uma grande perda para nós. Por favor, aceite esse pequeno presente. Ah, valeu. Ah, meu coração vai para você. E o vilarejo todo está chorando pela lorçulha. Ouvimos muitas coisas muito boas da princesa lorçulha. E eu já tive a experiência com o bom coração dela uma vez. Nós nos encontramos no mercado. Ela não só foi muito educada, mas deixou umas moedas a mais. Cuidado. Cuidado. Meus pêsames, tome isso. Pisante. Que pena, sua graça. Eu já encontrei a princesa no campo. Meu kart ficou preso na lama. E como era sempre o caso, está aqui perto, né? Aí ela tinha lições de cavalo. E ao invés de passar, ela parou e nos ajudou. Ela era bem jovem. Ela não merecia ir dessa forma. Certamente não assim. Bom, desculpa. Não deveria mencionar isso. Eu não lido muito bem com essas coisas. Pega isso. Pisante. Uma grande perda para todos nós. Eu já trombei com a princesa Lursulia nos corredores. Quando eu estava procurando, né? Queria fazer uma audiência com você. Eu fiquei assustado. Achando que ela ia arrancar minha cabeça. Mas ao invés disso, ela falou que não tinha nada para se preocupar. E me deu bom dia. Eu trouxe algo. Não vai trazer a sua filha de volta, mas talvez vai melhorar o seu dia um pouco. E? 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 Estou muito triste de ouvir isso. Eu sou a Majestade. Eu sou a amiga da Lursulia. Nós sempre andávamos no jardim juntas. Quando um garoto que eu estava, né? Flertando. Quebrou o meu... É... Fui até não, né? Acho que já estava namorando. Quebrou o meu coração. Partiu meu coração. Eu chorei por dias. A princesa Lursulia foi gentil o suficiente. E ela sempre me mandava umas cartinhas meio bestas para tentar levantar aí minha moral. Ela me ajudou nos tempos difíceis. E eu encontrei um homem para mim, finalmente. Eu espero que sua família finalmente possa descansar quando isso tudo acabar. Daí vai um presente. Mais um pouco. Certo. Ok, né? É... Fazer o que, né? Cara... É... Estão indo para a guerra. Dane-se os quadros. Grey Mountains. Fala no cu da Grey Mountains. Isso aqui dá para atirar? Lá. Não. Isso aqui não. Vou queimar tudo. Pega esse negócio aí também. Muito bonito. Mas ninguém precisa disso. Vila tira. Não. Negócio de beato também não. Certo. Acho que na próxima semana, né? Amanhã, acho que vai vir o vendedor pegar os olhos que faltam. Será que tem alguma... Na dungeon não vai ter, né? Mas... Pegou alguma coisa. Opa. Cardens, acho que também não vai ter nada. Você está? Esteve. Não tem nada. Beleza. Queimar tudo. Fala do trono. Tem alguma coisa? Não, né? Só a mundiça. Certo. Aliados. Grego. Chega aí. E... Mapa. Vamos aproveitar que tem dois carinhas ali. Vamos chamar então a galera. Mindigo. Lightwar. Esse aqui foi o que ele se perdeu, né? Eu acho. BB de quem? Essa aí a gente não resolveu muito bem. Flooded Village. Esse aqui foi outro Flooded Village, se não me engano. Village on Fire. Casket. Casket. Mudslide. Esse aqui a gente conseguiu pegar o tesouro. Então... Manda aí. Pronto. Bora. 105. Infelizmente estão todos os agentes aí. Certo. 47. Dava pra encher. Vamos lá. Tem mais dois... Duas semanas, né? Dá pra encher. Se eu tiver 60 de supplies, a gente enche de uma vez só. Deixa na mão. Não tem necessidade de fazer isso agora. Apesar, eu posso fazer mais de um, né? Posso. Então... Segura as pontas aí. Tem... Não tem erro, não. Vamos fazer jabalistas. Vai que tem algum evento relacionado, né? Tipo... Treinar pontaria? Com que vamos, né? Então... 65, 47, 302, 110. Só vale continuar. Bora. Lembrando que é preciso... Olha, ele falou que ia ser 3 mil soldados, né? Falando que a gente ia ter metade pra ter chance. Eu imagino, então, que com 1.000 soldados que a gente vai vir, eu precisaria de mais 200. Eu não sei se tá pra pegar 200. Tá, o vilarejo. Chega aí, galera. Opa! Contaminou o rio. Tá, era o rio que tá contaminado, né? Os pisantes. Terrível. Mas pelo menos a gente sabe a causa do problema. Tá, ele vai visitar em breve pra pedir mais coisa. Tá vindo mais gente. Grego. Mano, toma aí, ó. Pinturas pra você. 18 peças de gobo. Tá? Tudo 18. Vai, dane-se. Valeu. Empty walls. Deu até um achievement. Vem de tudo. Boa. Vai, pisante. O que que eu chamei? Vem, entra no exército aí, filho. Eu vou ajudar. Valeu. Tem um soldier? O que que você tá fazendo aqui? É da balista? Achei alguns soldados fugindo de Radovian. Nós acorrentamos eles no castelo. Você deveria dar alguma... Fazer alguma coisa. Aqui. Dois mercadores? O que? Certo. Tudo assim. Betone oil tá falando. Faltando um. Pesciol. E... Ah... Mugwort, não era? Car. Mugwort oil. Cinnamon. Eu acho que era só isso. Acabou. Valeu. Valeu. Você é a mesma coisa? Eu sou mercador que não vende as coisas normais. Eu trago coisas exóticas. Ah, tudo é cinco. O que é? É... Ó, ovo de basilisco. Ovo de basilisco. É dois ovos de basilisco que a gente precisava. Ok. O... Oi... Ok. Nosso milarejo foi anundado. De novo. Foi tudo destruído. O que é que você sabe sobre essa criatura? Suspeito que seja, né, a fada da... 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 Mas nós temos uma ideia melhor. Como vai funcionar? Nós precisamos de uma vaca. Que monstro não ficaria satisfeito com um sacrifício tão grande? Ah, bruxa. Vai lá, bruxa. Quanto menos eu tiver que pagar o salário, melhor. Tem um pisante. Entrei no exército. Para ajudar, nós devemos para você Valeu Pronto Olha, está tudo certo Está quase chegando aí na batalha final, pessoal Vamos ver o que aconteceu aqui Eu acho que já tenho todos os negócios da macumbinha e da rainha Sobre o ritual Você achou todos os itens que precisávamos Muito obrigado por nos apoiar Certo Okato, a uva Pronto Ok Então um dia a gente vai chegar aqui no quarto Provavelmente vai ver ela com um pentagrama feito com sangue de mentoração na testa Fazendo um ritual doido lá e falando Venha, junte-se a nós A gente chama, né, o hospício Mas tudo certo Ah, Flooded Village Esse aqui ainda está rolando, não sei se eu Eu acho que está rolando, sei lá Pegando fogo, Lost Casket Pobreza Pobreza Jaros no Village Esse aqui que é... É, esse aqui era do Jaros, né Enfim Vai lá Countercent Esse aqui não Bom, esse aqui eu tenho certeza que eu ajudei, né Vamos ver se agora vai Pronto Vamos embora Vai dar baleia? Espero que não Ah, os soldados, verdade Está lá na muralha Bom, seria muito bom se eu conseguisse pegar esses soldados rodovianos Incorporar no exército Vamos ver esse negócio Tá, eles são responsáveis por matar nossos irmãos no campo de batalha Nós não deveríamos ter piedade deles Tá, eles não tiveram honra para lutar até o final Eles fugiram como covardes Mas nós temos eles agora Podemos mostrar a justiça Eu preciso fazer o que é certo para o reino aqui Cada rei vai saber se eu for contra eles E vai se recusar a ajudar de acordo Tá, deixa eles irem Eles estavam apenas seguindo ordens Nossas terras viram morte o suficiente Sua majestade, mas como? Bú Morte aos bárbaros Eles levaram o povo deles para nossos lares Eles comem nossa comida Andam nas nossas ruas Caçam nas nossas florestas Talvez devemos dar as nossas esposas para eles Nós queremos vingança Para nossos maridos, filhos e irmãos que morreram em combate Minhas crianças não podem dormir à noite Eles estão assustados com medo dos homens de preto Com monstros no seu peito Eles não são nossos inimigos Precisamos olhar para frente Não olhar para o passado Não, não é justo Não, não é justo O rei decidiu Esses homens vão sair Obrigado, Vossa Majestade Vamos certificar que você vai ter algo pelo seu trabalho Menos 5 Oh, a falta é que leve Finalidade Certo Então Bem-vindos Peguei vocês todos aqui Sim, sim, nós sabemos Agora pula a zoeira Eu ajudei os radovins quando eles vieram pedindo ajuda Me perdoe, Edric Eu não podia fazer outra coisa Meus soldados foram atrás dos radovins que fugiram do povo de batalha Eu tive que deixar eles irem Quando eu olhei para eles, eu vi medo e vi desespero Eles sabiam o que tinham perdido E eles vieram em uma terra desconhecida, muito longe de casa Eles eram crianças, não muito mais velhos do que seus filhos, Edric Eles não lutaram para conquistar, eles lutaram para sobreviver Eu não tive o coração para tirar a vida deles Meus homens também trouxeram o rei deles Ele estava abatido Tão abatido ali que ele mal podia se mover Sem defesas, todo quebrado Ele explicou para mim porque eles vieram para cá A vida não é fácil para eles Assim como não é fácil para nós Ele é um pai também tentando defender o que é precioso para ele Pelo menos o que sobrou Eu poupei a sua vida naquele dia Eu fiz as minhas decisões Todas das quais eu estou enfrentando as consequências Então eu deixo a decisão para vocês dois Vocês vão me ajudar a repelir a Tana Você salvou muitas vidas, Edric Eu sei que foi uma escolha difícil Mas nós vamos ganhar muito disso De fato, você salvou todos eles E me deu esperança para o futuro Me dá alegria no coração saber que existem bons homens entre nós Posso escutar Tente entender as outras pessoas Eu não tenho nenhuma dúvida de que você está De que eu doando exército para você Eu estarei do lado dos justos Você tem o meu suporte completo Lado dos justos Está se juntando a um morto, Fogium Em cinco semanas depois de agora Vocês dois vão estar comendo terra Eu não vou dar nenhuma paz para os radovianos Eu vou me certificar que as minhas fronteiras estão fortemente defendidas Maldito seja, Edric Tá, por que você ouviu essa palhaçada aí de injustiça? Esse maluco aí Ok Bom Temos cinco semanas, né? 63 Falta pouca coisa, para falar a verdade Se eu não pegar o Hunter agora 70 em duas semanas Cara, em uma semana Eu posso deixar para, sei lá, quando ficar dois ali embaixo Eu chamo o banqueiro E a gente pega o empréstimo de 50 Acho que nem preciso fazer isso A menos que dê uma merda E aí a gente pega o empréstimo de 50 Faz o último upgrade Que é basicamente esse E acabou E acabou mesmo Então, em teoria eu posso fazer esse Vamos segurar um pouco as pontas Na caso tenha alguma emergência Alguma coisa do tipo E, cara, já dá para encher um barril Tá bom Save, continue Vamos Barril ou não, né? Um caixote Vamos lá, pessoal É... General Villagers Estão vindo aí Certo? Pisante Você vai entrar no meu exército, seu gordinho? Bom, ok Se eu precisar Tá, sem tarefas muito difíceis, né? Ok Um pouquinho mais de gente Que pisante Tá Seu agente disse que a epidemia está na água O vilarejo está acima do rio Ah, tá Não, tem um vilarejo, né? Tipo, acima do rio Que joga o lixo, né? A merda e tal No rio Aí desce para o vilarejo deles E aí eles bebem água E aí todo mundo fica doente Tentamos falar com as pessoas Mas eles não escutavam Eles não se importam Porque eles têm água limpa Magistade, por favor Você precisa nos ajudar General, desce um cacete ali Ok Tente não usar água do rio por um tempo Ah, tá? Os vilarejos vão ficar bem felizes Ei Toma de estade Que bom te ver novamente Quer entrar na batalha, filho? A taverna está indo muito bem Eu nunca vou desistir dela Você pode contar aí comigo E com meus homens Será que é seis também? Pô, a gente fez tanta coisa por ele Azaria, você está aqui Eu nunca vi você aqui E aí Pai, você poderia me ver no jardim? O que é? Por favor, venha para os jardins Eu vou explicar Pisante Nosso pastor está doente Está com febre por dias Não sabemos o que fazer Os deuses estão... Vamos mandar para o inferno Se a gente não fizer nada Por favor, faça algo A bruxa está ocupada E eu não tenho dinheiro Ó, velho Morreu Ok Nós sabemos o que podemos fazer Foi três só, tá bom É, eu não vou dar dinheiro nessa altura do campeonato A gente está na reta final Então... Pisante O que você quer? Você deu suplice para a Marzana A gente já deu para dois lugares Ah Tá, vamos fazer a desgraça dos suplices Só porque eu comecei Eu não deveria ter começado Eu dei 20 para 1, 20 para 1 Agora 25 Foi a quest mais cara de suplice da história Deve ter negado logo no primeiro Mas tá bom, vai Queima aí os suplices Para fazer a zoeira maior do mundo Eu também não queria entregar, pessoal Mas a gente já começou É a terceira parte dessa quest Eu acho que não compensa Mas se fosse para parar Teria que ser na primeira Depois de entregar duas Errar tudo Vamos lá Espero que tenha uma recompensa boa no final Sim, pai Você queria me ver? Tô indo embora, pai Eu e Maia Vamos viajar pelo mundo Ela já viu metade dele E agora ela quer ver a outra metade comigo Você é jovem demais para sair Você deixou a Lorsulia casar com o Ivo Um príncipe real Como é que isso acabou para ela? Mas olha, isso não é justo Eu não quero o mesmo destino Como que o meu jeito de viver é pior do que ficar preso com um monstro O meu jeito de viver é pior do que ficar preso com um monstro O meu jeito de viver é pior do que ficar preso com um monstro O meu jeito de viver é pior do que ficar preso com um monstro Se essa decisão não vai acabar bem para mim Pelo menos eu vou morrer satisfeita sabendo Que foi a minha decisão Eu pensei que talvez Maia Tivesse nascido do lado errado das montanhas Mas agora entendi Que foi eu que nasci do lado errado das muralhas Essa vida não é para mim Não é quem eu sou Você sabe disso melhor que todo mundo, pai Eu não presto para a vida do castelo Eu não quero seguir as regras Eu não quero ir para banquetes Ou usar vestidos Infrescurados Eu quero andar a cavalo Ver o mundo Explorar as muralhas E derrotar minotauros Eu não quero ir O que eu posso fazer O que eu posso ser E o que eu posso querer na vida Pai, por favor Não me prenda nessas muralhas Eu preciso ir Mas está esperando com os castelos Não, com os cavalos Do lado de fora do cavalo Do cavalo não da muralha Nossa, estou viajando já Ah É, tá, vai O que é isso? O que é isso? Eu não vou. 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 Ela não vai. Apareceu uma Shemit. Nada pode parar o amor. Espero que ela volte no combate com uma tropa montada em touros. Apareceu essa Shemit. Eu não sou a Shemit. Eu não sou a Shemit. Eu não sou a Shemit. Ela saiu do castelo. Ela vai viajar o mundo com a Maya. Por que ela me deixou? Primeiro a Lully, agora a Zarya. Por que todo mundo está me deixando? Não estão te deixando. Tá, eu não vou te deixar. Eu nunca vou te deixar. Não é culpa sua. A Zarya só queria ver como que é lá fora. Nós vamos sentir saudade dela, mas... Ela prometeu que vai nos visitar. Tá, mas prometo que você nunca vai me deixar. Eu prometo. Eu nunca vou te deixar. Te vejo depois. É, agora vamos fazer a... Bom, se a gente perder a batalha e morrer todo mundo, teoricamente, ela deu mais sorte, né? Ela vai fugir com o urso. É, o metal pode botar ela no porão, sei lá. Então. Ela fugiu com a Maya. Eu acabei de falar com ela. Eu não sei como você simplesmente deixou ela sair. Ela é tão jovem. Como ela vai viver sem nós? Onde ela vai dormir? O que ela vai comer? Eu não sei o que eu faria lá por mim mesmo. Ainda mais sozinha, né? Uma jovem garota como ela. É o que ela queria. Ela é uma garota esperta. Você sabe que ela odiava aqui. Ela nunca ficaria feliz casando com algum príncipe ou rei. Eu só quero que ela seja feliz. Você não está preocupado com ela? Claro. Mas manter ela aqui, porque eu estou... Né? Preocupado seria muito egoísta. Ela sabe onde nós estamos e se ela precisar de nós. Além do que, Maya... Ela está com Maya, né? Isso me faz se sentir melhor. Tá, eu nunca pensei que as coisas ficariam desta forma. Eu sei. Eu também não. Eu também não. Sobre o ritual. E aí? Aí, mano. Tupai! Bom, agora a mãe vai fazer uns negócios doidos, né? Vamos ver o que vai dar. Eu ainda estou torcendo para isso aí dar alguma coisa com os rodovianos lá, né? E num tecido só por... Ah, que legal. Aí, tá bom, né? Não, não. Depois da próxima, então agora vai ter uma semana. Aí depois, na próxima, eu chamo o banqueiro. Aí eu peço um empréstimo, que provavelmente não vai ser pago nessa gameplay, né? A menos que tenha alguma coisa depois dessa batalha. Enfim, né? Nós temos mais alguns dias aí para juntar supplies também. Eu acho que vai dar tudo certo. Não que precise, né? De máximo, falou que 5 está bom. Mas mais seria muito bem-vindo. Reforçar o portão já? Poderia ser uma boa. Vou precisar de mais gente, então deixa o Hunter Witch aí. Eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!